Recentemente tem acontecido nos países afora uma campanha criada por alguns streamers barra criadores de conteúdo que basicamente induz toda uma comunidade a falar bem do Arzone Mobile e de certa forma parar, né, meio que de reclamar ou apontar falhas dentro do jogo. E diante desses fatos, a única certeza que eu tenho é que isso jamais pode acontecer em hipótese alguma. Ainda mais no Arzone Mobile que no momento está cheio de falhas e mais pra frente eu vou falar com vocês sobre essas falhas e é por isso que é tão importante que você assista esse vídeo até o final, beleza? E também, só pra lembrar, isso induz o público a acreditar em um apogeu dentro do Arzone Mobile sobrepondo as reclamações com o fato de que tudo é perfeito e tudo funciona. E não é tão bem assim. Bem, eu sou o Jadir, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, é o canal que mais traz notícias de Arzone Mobile aqui no Brasil. E agora também, se você está assistindo em outra região, ative sua legenda aí ou áudio, né, pra você poder estar conferindo no seu idioma nativo, beleza? E lembrar você que é do Brasil, a gente está vendendo CP, o melhor preço do Brasil aí, só deixar aquele salve pra gente lá no Instagram, beleza? Ou no grupo do WhatsApp que está na descrição e é tudo nosso, nada deles. E continuando com o vídeo, é impossível deixar de falar de tamanha covardia de quem se sujeita a isso, principalmente do setor de marketing da Activision, que é quem está por trás disso. E de fato, eu não sei se tem algum streamer barra criador de conteúdo brasileiro envolvido nisso, mas se tiver, o único conselho que eu posso te dar nesse momento é que você pare de seguir essa pessoa. Essa pessoa simplesmente não está se importando com a sua experiência dentro do Arzone Mobile, muito menos com você e isso não é legal. E só pra ressaltar, quando vieram me chamar pra participar disso, eu dei muita risada, não tinha como. Na minha cabeça, eu logo pensei que, porra, não é possível que eles realmente vão fazer isso nesse momento, em que 80% do público joga o jogo em uma situação precária. E quando eu digo precária, não é de condições financeiras, e sim de jogar com menos de 45 fps, com superaquecimento, dentre várias coisas que acontecem nos dispositivos Android no momento atual do Arzone Mobile. E é óbvio que eu neguei, não tinha nem cabimento um negócio desse. E provavelmente agora, além de ser odiado por muitos criadores de conteúdo de COD Mobile aqui no Brasil, agora eu vou ser odiado lá fora também. Então sim, finalmente o canal virou algo internacional. Mas o fato é que eu só segui a risco que eu tenha acertado com a empresa, que é uma informação que ninguém além do Mikael sabe até hoje. Meu contrato é testar e fornecer um feedback sobre o que há de bom e ruim dentro do jogo. Muito mais de ruim do que o que há de bom. E eu já fazia isso muito antes da empresa chegar até mim, né? Todo domingo eu faço um resumo semanal de comentários, mensagens, e até mesmo de experiência das minhas gameplays, e relato para a empresa o que há de errado, tanto em Android quanto em iOS. E só para constar, nenhum outro criador de conteúdo deu tanto feedback e detalhes para a empresa no mundo todo, quanto eu. E por isso eu recebi a oportunidade de ganhar com isso que eu acho, nada mais que justo, beleza? E eu até deixei aí na sua tela, passando alguns prints de feedback que eu mandei para a empresa. Eu já deixo validado também que essa é a minha função e obrigação com a empresa e com a comunidade. Eu não tenho obrigação de ouvir seu áudio às 4 ou 5 da manhã perguntando sobre coisas do jogo, ou da mesma forma que eu também não tenho obrigação de te ajudar a vender sua conta, ou até mesmo ajudar você a sair do banimento ou reagir a um vídeo seu, beleza? A minha função, além de criador de conteúdo, é reportar para a empresa sobre erros que vocês me repassam e erros que eu vejo dentro do jogo. E no momento, eu acredito que não há melhor forma de eu ajudar a comunidade da forma que estou fazendo, reportando, passando feedback de vocês, por isso que é muito importante que vocês sempre comentem nos vídeos, mas com respeito, é óbvio, né? Mas aí você vai me perguntar, por que eu não achei correto participar do movimento de falar bem do Airzone Mobile? Não que eu não fale, eu também critico, mas eu vou citar alguns, alguns não, vários e vários fatos aqui, mas o principal deles é que hoje o jogo não é funcional e eu posso ter vários defeitos, mas ser falso é algo que eu nunca consegui e nem vou conseguir ser. Então, para eu falar sobre esses fatos, eu vou falar de uma perspectiva de quem jogou tanto o Airzone 1, o Airzone 2 e agora o suposto Airzone 3. E só para deixar claro, muita gente não vai entender algumas coisas por não ter tido a experiência dos PCs barra consoles, beleza? E o primeiro fato é de que a otimização do jogo é muito ruim. Eu tenho jogado a versão atual em um iPhone 12 Pro Max e muita gente acredita que o jogo está perfeito, mas está bem longe disso. Eu tenho sofrido com muitos problemas de stuttering, em alguns momentos input lag, em outros momentos alguns botões do HUD não funcionam, e sem contar que a sensibilidade, que essa daí eu já desisti de reclamar que não tem jeito, beleza? E o mais engraçado é que eu vejo comentários de pessoas dizendo, Ai, você joga em um super iPhone, blá, 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 e coisas que não fazem nexo. Amigão, o iPhone 12 Pro Max veio para competir com o Snapdragon 865, que já é um celular de 3 anos. E consequentemente, vieram os novos iPhones e os novos Snapdragon. Tipo, o 13 Pro Max veio para competir com o Snapdragon 888, o 14 Pro Max veio para competir com o Snapdragon 8G1, o 15 Pro Max veio para competir com o Snapdragon 8G2. E assim vai seguindo a vida, as empresas vão competindo entre si, e assim gera para a gente, que é o público, a maior demanda de aparelhos e dispositivos para a gente ter uma melhor experiência. Agora, o grande ponto é que se você comparar as gameplays de um iPhone de 3 anos com o Snapdragon 865, você vai até achar que são jogos diferentes. As pessoas que jogam no Android não sofrem com tantos problemas de sensibilidade igual as pessoas do iPhone. Mas em compensação, a otimização e demais fatores que são de muito, mas muito longe, piores do que quando é comparado com o iPhone. E tendo em si em mente, criar uma campanha só para falar bem do jogo e obstruir a comunidade de saber dos problemas e relatar os problemas do jogo, não é nem só um tiro no pé, é uma auto-sabotagem com o próprio jogo por parte dos streamers barra criadores de conteúdo que estão participando disso. E eu vou citar aqui para vocês somente algumas coisas, principalmente para quem acha que o jogo está pronto, e eu já digo a vocês, não está nem perto disso. Eu vou citar algumas coisas que mesmo que pequenas, a junção de todas elas, transformam e moldam a experiência de quem joga Warzone Mobile. E o primeiro ponto que eu tenho que falar para vocês são os coletes. Para quem joga ou jogou Warzone em PCs barra consoles, sabe que é a diferença que eles fazem durante a gameplay. Atualmente, no Warzone atual, junto com o MW3, a gente tem quatro tipos de colete. O colete temperado, que deixa você com duas placas, que são um pouco mais fortes do que as três placas que vêm por padrão no colete, fazendo assim com que você passe placa mais rápido e também possa tomar mais tiros, que no meio de uma trocação a gente sabe, faz toda a diferença. E aí a gente tem o colete médio, que te permite reviver amigos mais rápido e que te faz recuperar a vida mais rápido também. E ele é muito mais rápido que o perk de regeneração rápida. E além de quando você está no gás, na safe, ele diminui o dano do gás e isso em certos momentos faz uma diferença gigantesca na sua gameplay. E aí a gente pula para o colete de comunicação, que te avisa quando tem um inimigo ou time por perto. E isso já sobrepõe o perk de alerta vermelho, ainda mais no início de jogo, quando você não tem os perks. E além de todo o vant que você usa, ele se transforma num vant avançado, que convenhamos, é uma mega vantagem. Eu nem preciso falar o quanto isso influencia na gameplay, beleza? E por último a gente tem o colete fantasma, que ele desabilita o alerta vermelho. Então se você avista o inimigo e ele está de alerta vermelho, o colete fantasma, ele countera esse perk e além de dar imunidade para os vants inimigos. Se bem que nessa parte dos vants, há controvérsias, há ressalvas, até porque nem sempre ele funciona, mas ainda assim a vantagem de counterar o alerta vermelho é algo muito significativo, ainda mais para quem gosta de jogar ruxando e quer dar bala em todo mundo. E já saindo dos coletes, a gente vai para os perks, que esses são os pontos primordiais para mim, que os que estão no Airzone Mobile já funcionam muito bem, esse é um ponto positivo dentro do jogo, mas não dá para deixar de falar que a falta de personalização deles, de certa forma, ingessa o jogo. Além da falta de vários novos perks que chegaram dentro do MW2 e MW3, e além do fato de você não poder lutear perks, igual você faz no PC barra consoles. Você lutear o perk, eu mesmo estava em várias trocações, onde eu caio, começo a trocar bala com o inimigo, estou na desvantagem, lutei uma caixa, acho um perk, e isso me traz total vantagem. Então, isso desingesta o jogo, faz o jogo ser mais dinâmico, e faz a sua sede de loot muito mais forte, porque você está no começo da partida, você não tem seu loadout, não tem seus perks personalizados, e isso faz com que você tenha uma vantagem gigantesca, tá ligado? Mas eu vou falar aqui alguns perks do MW3 que precisam urgentemente, eu vou falar alguns porque eu não lembro de todos, mas eles precisam urgentemente vir para o Warzone Mobile para dar uma modificada na nossa gameplay, beleza? O primeiro perk que eu quero falar para vocês é o perk de placas, que tem o efeito do colete temperado, e é um exemplo disso, a gente nem precisa fazer muitas observações sobre ele. O segundo é o perk de alpinista, e esse para quem joga ressurgência é indispensável, porque ele minimiza o dano de queda, fazendo com que assim você não precise abrir o paraquedas em muitas das situações, e aí você já sabe o quão vantajoso isso pode ser, se bem usado, é claro, né? Mas tem outros perks assim que a gente poderia falar, mas são vários, vários perks que eu nem me lembro de muitos de tantos que são, mas estender esse tema também nem seria legal, até porque temos os tênis, as luvas, o comunicador que chegaram na MW3, e até agora não deram nem sinal de vida aí dentro do Warzone Mobile. E outro problema gravíssimo, né, que tira muito o clímax da gameplay é o Vant, né? O Vant sempre teve uma duração média de 30 a 60 segundos entre buffs e nerves dentro do Warzone, só que no Warzone Mobile, muitas vezes algo acontece que pra mim é até bizarro, né? Você compra o Vant e ele dura de 3 a 5 segundos, e eu tenho passado muito por esse problema, às vezes meu Vant avançado dura 10 segundos, e é claro que estamos falando de algo que você acha no chão, que não é tão fácil de achar, ou você pode comprar na loja, né? Só lembrando a vocês que pra você comprar o Vant avançado, você tem que comprar 3 Vants, ou cada um dos seus amigos que estão jogando com você, compra um Vant e todos ativam na mesma hora, né? E pra quem tem um pouco de noção de jogo, sabe o quanto o Vant é fundamental em qualquer situação dentro do Battle Royale, ou até mesmo no multijogador. Você ter a vantagem de ter uma posição simulada, onde o inimigo está, muda totalmente o cenário de jogo em diversos fatores. Isso sem contar no Vant avançado, que simula a posição do inimigo em tempo real, então é uma mega de uma vantagem. E falar bem a verdade, olha quanta coisa a gente já falou aqui nesse vídeo, e nem se tem o fato de que boa parte das pessoas da comunidade de outros jogos, nem sabe que já dá pra jogar Warzone Mobile antecipadamente, e essas pessoas, a maioria, sendo bem sincera, não teve a experiência de PC e barra consoles. E se elas jogarem Warzone Mobile hoje, e conseguirem jogar, tipo ali a 40, 50, 60 FPS, elas vão achar o jogo de certa forma perfeito. Então, para pra perceber o quão grande pode ser o Warzone Mobile, a máquina que a Activision tem nas mãos, pra poder trabalhar durante anos e anos. Você tá tendo a noção disso? Olha a grandeza do universo do Warzone, que mesmo com tanta coisa faltando, ainda assim é um jogo muito bom, mas ainda peca em vários aspectos de quem joga no PC, e sabe que o jogo não está perfeito no Mobile, e que está faltando muita coisa. Mas, segundo a comunidade lá de fora, né, o jogo está perfeito, e quem joga o jogo de verdade, a gente sabe que não está. E eu vou falar a real pra vocês, que eu assisti algumas gameplays desse pessoal aí, e ficou bem claro, que eles usam e abusam de falhas do jogo, pra se beneficiar. 95% das gameplays que eu assisti desse pessoal, eles estavam usando a Sidewinder. E pra quem não sabe, eu vou até estar falando algo aqui, que eu nem deveria falar, mas pra quem não sabe, a Sidewinder tá matando com dois tiros na cabeça, de qualquer distância. Desde a atualização da Season 2, se o inimigo então tiver com duas placas, e 90% da terceira placa, tipo, faltou só um pouquinho pra preencher a placa, é um tiro na cabeça e já era. Se tiver com duas placas, é um tiro na cabeça e já era. Se tiver sem placa, então já pode fazer a camiseta dele, beleza? E ontem mesmo, eu tava testando a Hotfix, que veio, né, e vocês sabem, eu trouxe um vídeo ontem sobre isso, e eu morri diversas vezes, pra pessoas em cima de prédio, com a Sidewinder. E sim, a maioria delas foi com dois tiros na cabeça e já pra adiantar. Nem existe a possibilidade de se defender. Se encaixar no peito é três tiros, do peito pra baixo também é três tiros, e por mais que ela não tenha uma cadência rápida, ela também não é lenta. E passar pano pra isso, e ainda mais que isso, tipo, gravar conteúdo com essa arma, que está com os mesmos status, que a KTMR, que é a sniper mais forte do jogo, meu irmão, é uma puta falta de respeito gigantesca com o público do Warzone Mobile. Isso também, eu nem estou contando os problemas de HUD, que de certa forma, tem muitos botões que não servem pra nada, e que poderiam ser simplificados, e sem contar o fato de que muitos dos que servem, pra algo simplesmente, no meio da partida, eles param de funcionar, e eu nem preciso te lembrar do quanto isso é ruim dentro da partida, e na experiência de gameplay de cada usuário. E junto a isso, e não menos importante, a gente tem também o problema das paredes, né? Que por muitas vezes a gente passa por ela, e simplesmente toda a HUD deixa de funcionar, junto com a sensibilidade do jogo. Ou seja, você não consegue atirar, você não consegue virar pro lado, você não consegue fazer nada. E óbvio que é um bug, que não dura muito, ele dura aí no máximo 2 segundos, mas eu mesmo já morri inúmeras vezes, por conta desse bug muito chato, que acontece em quase todas as partidas. E até abrangindo aí esse tema, a gente precisa urgentemente dos 120 de FOV, nativos dentro do Warzone Mobile. 90 de FOV, pros dias atuais, não dá mais, de forma alguma. Eu mesmo, muitas vezes, tenho que andar no jogo, olhando pro chão, por conta de loot. Ou até mesmo, achar saída de prédio, em outros lugares. Ou eu olho pro chão, ou eu olho pra parede. Porque o FOV não consegue abrangir a visão, pra mim poder andar olhando em linha reta. Então se aparece um inimigo, eu tenho que perder o tempo, que eu tô olhando pra cima, pra olhar pro cara. Então isso, contra quem sabe jogar, contra quem não tá olhando pra cima, é um abraço, tá ligado? E além de que o 120 de FOV, traz muito mais dinamismo pro jogo, beleza? Mas talvez, sem a iluminação adequada, ao jogo, o FOV nem vai valer a pena, mano. Quantas vezes você entrou num lugar, no Warzone Mobile, e tinha inimigos, e você nem conseguiu ver, pelo local ser escuro, ou ser muito mal iluminado, ou renderizado. Isso é algo, que vem até melhorando com o tempo, no Warzone Mobile e tudo mais, só que está muito, mas muito longe de ser perfeito, ou está de forma jogável, no estado atual. E aí, eles fizeram o lance da auto performance no jogo, que funciona, até que medianamente, mas não da forma que deveria, e que não adiantou nem, nem trazer agora esse sistema. Sendo que assim, a otimização inicial do jogo, ela é ruim. Ela não dá a chance, do usuário personalizar ela. Ou seja, você escolher quantos FPS você quer, qual gráfico você quer, shaders e tudo mais. E aí, o que acontece? Você não tem a personalização dos gráficos, e do áudio do jogo, da forma que você quer e deseja. E aí, aquele sistema otimiza para essa forma, que você nem quer. E, bem, eu só citei algumas coisas, eu deixei print do feedback, que eu passo para a empresa lá no começo do vídeo. E naquele feedback, que eu tive de mandar em três idiomas, tem mais de 40 mil caracteres, só alertando e falando de problemas, e alguns até apontando possíveis soluções. E como eu disse, ainda tem gente que não sabe, que dá para jogar o Warzone Mobile, e tem muita gente que quer jogar só no lançamento. E a gente precisa entender que quem está jogando agora, precisa dar seu feedback para a empresa, para eles trabalharem no jogo. Só para vocês terem uma ideia, só de feedback de luz branca, eu mandei mais de 50 na última semana. E eles disseram que o problema de tela preta e luz branca, que o tela preta é do Poco X6, e a luz branca tem vários Androids e vários iOS, serão consertados até a mid-season. Então, esse hotfix não consertou todos, então acredito que venha outro. Então assim, não adianta você vir aqui me ofender nos comentários, ou falar que o jogo é um lixo, ou coisa do tipo. Eu tenho ajudado a comunidade com conteúdos, e com feedback para a empresa, e acredito, eu que eu tenho feito a minha parte. Tem muito criador de conteúdo grande aí, que nunca agregou em nada para o cenário do COD Mobile, onde eles fizeram o seu nome, e vou falar bem a real, não acredite que vai ser diferente no Warzone Mobile, porque não vai. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você, nossos COD Points entraram em promoção, eles vão ficar em promoção até segunda-feira, meio-dia, beleza? Se você quiser comprar um pacote de 2.400 CP, vai ser 60 reais, 5.000 CPs, 100 reais, o Black Cell também vai estar saindo 100 reais, e os demais preços você está vendo na tabela aí, e eu queria que você compartilhasse esse vídeo, com quem joga o Warzone Mobile, com quem gosta de COD Mobile, porque muitas pessoas não sabem, né, como baixar o jogo, e aqui no canal a gente tem vários tutoriais, é só comentar aí embaixo, que eu respondo você com o link do vídeo para você baixar, e eu queria agradecer você, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a inscrição aí no canal, para não perder nada, em breve a gente vai estar trazendo algumas gameplays, eu também já estou de mudança de novo, né, estou voltando para o próximo apartamento, e é isso, é tudo nosso, nada deles, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!